Paulinho, vocalista do Roupa Nova, se foi. E eu tenho algumas coisas a dizer a respeito dele, a respeito da banda, sem endeusamento, apenas com a minha sinceridade de sempre. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você acompanhou a live que nós fizemos com o Kiko Loureiro ontem, falando sobre music business, um assunto importantíssimo. E você também viu que nós temos uma promoção incrível. O curso do Kiko Loureiro, com mais de 10 horas de duração, 160 aulas do que você precisa saber a respeito de ter uma carreira sólida e bem administrada, você tem a exclusividade de adquirir esse curso com um desconto de R$ 500. Basta que você clique aqui no link aqui embaixo e escreva o código REGISTADEUINDICA e você vai adquirir esse curso sensacional com um desconto de R$ 500. Não perca essa oportunidade de aprender como você pode turbinar a sua carreira. É uma ocasião única. Não perca. Ah, e tem uma coisa importantíssima. Você tem que correr, porque o curso estará aberto à venda até a quinta-feira. Hoje, até as 23h59. Depois, só no ano que vem, meu amigo e minha amiga. Então, não perca essa oportunidade. Clique aqui no link aqui embaixo, coloque o código de desconto REGISTADEUINDICA e você vai comprar esse curso com R$ 500 de desconto. Não perca essa oportunidade. Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, o Paulinho, vocalista do Roupa Nova, infelizmente se foi. E eu tenho algumas coisas a dizer a respeito dele, da banda e de todo esse contexto, que eu acho importante a gente dizer. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos legais. Mas eu quero abordar esse assunto sem qualquer tipo de endeusamento, que é uma coisa muito comum que acontece quando um artista se vai. Obviamente, você sabe que o Paulinho foi quem cantou a maior parte dos grandes sucessos da banda. Inclusive, ele dividiu essa tarefa com o baterista, o Serginho Herval, que também, além de ser um baterista extraordinário, é também um excelente vocalista, cantor. Antes de qualquer coisa, eu tenho que frisar que em termos de capacidade técnica, nenhuma banda daquela safra de rock dos anos 80 no Brasil, nenhuma se equiparava a eles. Ponto. Você está entendendo? Só que pelo fato de que o Roupa Nova, a gênese do Roupa Nova veio daquela época dos bailes, nos anos 70, quando eles se chamavam funks, eles, por conta de toda essa experiência que eles tinham, e eles eram malacos de palco, eles sabiam que eles poderiam usar essa experiência e a diversidade musical que eles sempre usaram nos bailes a favor deles. É por isso que o Roupa Nova, ele enveredou por uma Seara muito mais popular e explicitamente radiofônica. era som feito para tocar no rádio e para fazer muito sucesso. E o Paulinho foi uma peça muito importante nessa forma, né? Que misturava MPB com um pouco daquele som meio brega oriundo da Jovem Guarda, romântica, né? E também com umas pequenas pitadas de rock. A diferença é que tudo era tocado com uma extrema habilidade. Uma habilidade incrível. Todos eles eram ótimos instrumentistas e tudo era cantado de uma maneira ainda melhor. Já que ali todo mundo cantava bem, todos eles, sem exceção. E o Paulinho, em particular, ele era afinadíssimo, né? E ele fazia, junto com os seus amigos, seus amigos de banda, eles faziam vocalizações incríveis. Quem assistiu o show do Roupa Nova sabe bem disso. Por outro lado, eu sempre escrevi e sempre disse que o Roupa Nova era a prova de que todo o país tem o Toto que merece. Lembra do Toto? É. Banda também que tinha essa mesma característica do Roupa Nova. Eram instrumentistas muito habilidosos, mas que faziam um som mais palatável para as rádios americanas. Então, assim, a comparação era muito pertinente. E ela, de uma certa forma, ela não era uma agressão, não era uma ofensa, não. Era até, de uma certa forma, uma comparação elogiosa, vamos dizer assim. Não muito. As letras do Roupa Nova, assim, não tinham lá uma... Como é que eu vou dizer? Não tinham uma grande profundidade poética, né? Na grande maioria dos casos, na grande maioria do repertório. Mas em cada disco do Roupa Nova, dava para pinçar pelo menos uma faixa bem legal no meio daquele repertório cheio de romantismo hora feliz, hora sofrido. E também é importante frisar, cara, que o Roupa Nova, os caras eram tão habilidosos que eles, assim como o Toto, eles também trabalharam como banda de apoio, cara, de vários artistas aqui no Brasil. Exatamente como o Toto fez nos Estados Unidos. Então, o Roupa Nova aqui, ele gravou de Milton Nascimento a Xuxa, de Roberto Carlos a César Camargo Mariano e... Enfim, todo mundo que você pode imaginar. O primeiro disco do Roupa Nova, esse aqui, ó, de 1981, para mim, é o único que tem uma... uma qualidade geral que cai bem nos meus ouvidos, sabe, como um todo. Os discos seguintes, eles despertaram cada vez menos o meu interesse, contrariando, claro, o público consumidor, principalmente quem acompanhava as trilhas de novelas, assim, onde a banda era quase onipresente. Então, o público, em geral, sempre adorou o Roupa Nova, né? E aí, tome bobagens, né? Tipo Whisky a Gol Gol, Linda Demais, Um Sonho a Dois, A Força do Amor, todas aquelas músicas que eu, sinceramente, acho muito fracas, mas o público adora. E mesmo quando o Roupa Nova deixou de ser o queridinho da mídia, né, aqui dos anos 90, eles continuaram a fazer um monte de turnês, cara, assim, sabe, com trocentas datas pelo Brasil e os shows sempre lotados, cara. Onde quer que os caras iam, tinha lotação, não importa. Quando eu falei no começo do vídeo a respeito de que eu iria opinar sem endeusamento, eu leio na imprensa muita gente louvando a simpatia do Paulinho. Eu, particularmente, não tive muita sorte de compartilhar essa simpatia na única vez que eu entrevistei os integrantes da banda para as revistas de guitarra, baixo, teclado e bateria que eu era editor e diretor de redação na época, né, cover guitarra, cover baixo, cover teclado, a batera, eu entrevistei todos eles, né, para fazer as matérias para as respectivas revistas. E eu editei essas revistas até 2010. De todos os integrantes com quem eu conversei, cara, o Paulinho foi o menos simpático. Quase carrancudo, né, não sei se na época eu tive o azar de pegar ele num dia em que ele tinha brigado com os outros integrantes da banda, que, aliás, né, isso precisa ser dito, né, que foram várias, várias ocasiões em que a banda brigou feio, não só com o Paulinho, assim, mas todos os integrantes. Eu não sei se você sabe disso, mas, assim, todos os integrantes da banda já brigaram entre si de uma maneira muito forte e hoje eles ostentam uma simpatia pública, né, que é para esconder exatamente esse clima sempre muito tumultuado internamente, né, então, assim, na hora que liga a câmera todo mundo sorri, todo mundo sorri, faz brincadeiras, né, na frente das câmeras, mas, assim, a realidade do dia a dia não é tão feliz assim, não, nunca foi, né, ou melhor, foi, mas, de uns anos para cá, há uma turbulência interna muito grande que é escondida do público, claro. O Paulinho, infelizmente, cara, ele morreu por complicações causadas pelo Covid e também, cara, porque ele teve complicações muito sérias por causa de um transplante de medula que ele fez recentemente, né, por conta de um linfoma que ele tinha. Então, complicou tudo ali e, infelizmente, ele se foi. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião sincera, sem endeusamento, sem babação de ovo a respeito do Paulinho e do Roupa Nova, tá? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos legais e eu voltarei muito em breve aqui com mais um assunto para vocês, tá bom? Então, um abraço, saúde para vocês e para suas famílias e para os seus amigos, tá bom? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!